Família, lá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirene do Instituto Anjos Solidários do Seis Cirando Cirandinha do agrupamento B2. Vocês estão bem? Eu estou bem. E aí, estão brincando bastante? Estão se cuidando direitinho, tomando bastante água, se alimentando bem. Isso mesmo, se cuida direitinho, porque se Deus quiser, logo, logo, a gente vai estar juntinho, não é verdade? Isso mesmo. Então, estão assistindo os vídeos? Estão gostando? Olha só o que a Prô preparou para vocês. Vocês adivinham o que é? Tem três músicas muito legais hoje para vocês curtir, tá bom? Vamos lá para a primeira música de hoje, então, meu amor? Vem com as ondas no mar A conchinha que quis me contar Segredos do fundo do mar E o que ela falou foi chulá, chulá, chulá Veio com as ondas no mar A conchinha que quis me contar Segredos do fundo do mar E o que ela falou foi chulá, chulá, chulá 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 E aí, vocês gostaram? A conchinha no fundo do mar contou um segredo Mas o que ela gostava mesmo era de fazer Chuá, chuá, chuá Vamos lá então para a nossa próxima música Olá família e lá crianças A nossa próxima música agora é muito legal Nós vamos usar os dedinhos João e Maria Mas se vocês errarem, não faz mal O importante é a gente se divertir Vamos lá então? Quando João vai embora, a Maria chora Quando João volta, a Maria vai embora E aí, dois amigos que viviam em agonia O outro chamava bem forte E aí, dois amigos que viviam em agonia O outro chamava bem grosso E o outro chamava bem grosso O outro chamava bem grosso O outro chamava bem grosso E aí, dois amigos que viviam em agonia 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 Mas gostavam de estar sempre juntos Quando ia embora, o outro chorava Que legal, não é verdade? Continua aí em casa brincando com os seus dedinhos Vamos para a próxima vivência? Olá, crianças e famílias Essa agora é muito legal, essa música Nós vamos trabalhar o som do corpo Vamos trabalhar nossas mãozinhas, as perninhas e o nosso corpo tudo Vamos ver que som legal que tem o nosso corpo? Se errar não faz mal, é importante a gente se divertir A planta também erra Vamos lá, então, se divertir? Que legal, uma brincadeira De fazer igual os sons de uma bandeira Que legal, uma brincadeira Tenho um pandeiro bem na cada mão E se eu nunca choviu no peito de alguém Ouço um conto abaixo do seu coração E se eu pisar bem forte, só pra ver qual é Tiro o som do burro da sua do pé Que legal, uma brincadeira De fazer igual, uma brincadeira De fazer igual os sons de uma banda Que legal, uma brincadeira Que legal, uma brincadeira Sentiu falta da falta Só pra sanguiar E toda brincadeira Vai começar E aí, o que vocês acharam? Muito legal, né? O nosso corpo Dá pra fazer muito som Uma banda musical É só a gente usar Os nossos pés As nossas mãos A nossa garganta Asobiar Muito legal Continua brincando aí em casa A Pro vai ficando por aqui Se cuidem direitinho Até amanhã, se Deus quiser E aquele beijo Tchau, tchau